Olá, a Constituição Brasileira vigente completa 30 anos em 2018, ela também é conhecida como Constituição Cidadã. Uma das propostas naquele momento de abertura democrática do Brasil era garantir direitos individuais e coletivos de uma forma mais ampla. Um dos capítulos foi sobre os índios, com a proposta também de garantir a legitimidade de organizações sociais, culturais e o direito à terra. Mas até que ponto isso acontece hoje? Como funcionam os ataques e questionamentos a esses direitos? Esse é o tema do Fórum Permanente que você vai assistir agora e que acontece aqui no Centro de Convenções da Universidade. A ideia é resgatar a memória e pensar o presente. Ao contrário de 30 anos atrás, hoje os povos indígenas estão sendo de fato protagonistas dessa luta que está acontecendo pela manutenção dos seus direitos. Então há 30 anos atrás ainda essa mobilização era feita com base na organização da sociedade civil, eram pesquisadores, geólogos, religiosos, enfim. E os índios naquele período as pessoas nem sabiam que... os índios eram como se eles estivessem quase que extintos. E hoje ao contrário, por conta inclusive dos direitos conquistados com a Constituição, eles conseguiram reemergir e conseguiram reaparecer no cenário e hoje estão assumindo esse protagonismo na luta pelos próprios direitos. E isso, o que está acontecendo hoje, toda essa mobilização e esse protagonismo indígena tem bastante a ver com os próprios direitos que foram conquistados há 30 anos atrás. Hoje eles são quase um milhão de pessoas e é interessante observar que logo depois da Constituição, da promulgação da Constituição, no período entre 1992, 1991 e 2000, houve um crescimento de 150% da população indígena, que não foi um mero crescimento demográfico, ele foi possível sobretudo por conta de uma conjuntura favorável a afirmação de identidades. Então, se hoje eles estão aparecendo, muito se deve também a essas conquistas que foram da década de 1980, do final de 1980. A Assembleia Nacional Constituinte foi marcada pela defesa da Emenda Popular da União das Nações Indígenas. Em setembro de 1987, Ayrton Krenak fez discurso histórico no Congresso Nacional. O pronunciamento, com o rosto pintado, foi decisivo para aprovação dos artigos 231 e 232 da Constituição Federal pelos parlamentares. O próprio Ayrton e participantes daquele momento relembram os fatos. Era uma emenda, uma emenda popular, convocando o Congresso a ouvir os índios, ouvir os direitos indígenas. E eu fui incumbido de fazer a defesa pública dessa emenda. E a presidência da mesa me deu a palavra. Eu, no púlpito lá em cima, vendo aquela paisagem lá embaixo, eu decidi que eu ia tirar um potinho com uma pasta preta que eu tinha no bolso do paletó, porque eu estava vestido para aquela ocasião, então eu estava usando o paletó, estava usando um terno. E eu não podia estar na plenária de camiseta ou de jeans. Aí eu peguei a pasta preta e comecei, eu dei bom dia, a primeira emissão que eu fiz, eu já passei uma tinta preta no meu rosto. A plenária, o pessoal que estava ouvindo, vendo o gesto, os câmeras que estavam ali embaixo, começaram a fotografar. O segurança, vendo que eles estavam fotografando, criou uma mobilização que chamou a atenção de todo mundo. Os deputados olharam finalmente. Muitos deles devem ter pensado, tira esse sujeito daí. Na época da Constituinte, eu era presidente da Associação Brasileira de Antropologia e a gente teve uma atuação muito aguerrida, apoiada pela SBPC, apoiada também pela Coordenação Nacional dos Geólogos. E conseguimos uma façanha que foi justamente o capítulo dos índios na Constituição de 88. Teve no meio uma extraordinária mobilização de jornais contra essas propostas, acusando a gente de conspiração, acusando todos, inclusive o CIMI, a CNBB, a ABA, as Comissões Pro Índio, de estarem conspirando com interesses estrangeiros, tudo isso para derrubar as propostas sobre os direitos dos índios. Então, estava tocando em interesses muito grandes. E conseguimos, apesar disso, mostrar que, primeiro, que não havia nada disso, e, segundo, que isso era uma tradição jurídica brasileira que tinha que ser continuada e honrada. Uma Assembleia que estava repensando um passado de 20 anos de ditadura, 25 anos de ditadura, que estava tirando o sentimento de um povo imobilizado pela violência da ditadura, discutindo a reorganização econômica e social, o direito à cidadania, sem os ditadores, sem a censura, e, de repente, você tinha de pensar algo que a sociedade brasileira não gostava e não queria pensar, que era a questão indígena. Índio não tem direito na nossa sociedade, no imaginário da nossa sociedade. E nós pensamos e pensamos bem. Seis linhas, dois artigos sobre os índios. E os índios tiveram direito à terra, à cultura, à organização social, ao imaginário deles e ao Brasil. São cidadãos brasileiros iguais a todos e até mais, porque tem uma história. Foi isso que nós fizemos na Constituinte. Toda essa luta é alvo de ataques e questionamentos, principalmente por parte de grandes projetos econômicos. A manutenção dos direitos indígenas é contemporânea e requer articulação. É uma constante mobilização em Brasília. Todos os anos a gente faz o acampamento Terra Livre como forma de marcar a presença indígena ali no Congresso Nacional, a exemplo do que foi feito no período da Constituinte. Mas também um constante monitoramento, tanto no Congresso Nacional, quanto também no Supremo Tribunal Federal. Porque vários processos que estão discutindo esses direitos estão em trâmite ali na Suprema Corte. Então, faz-se necessária a presença dos povos indígenas como forma de mobilização, como medida de incidência também junto aos ministros, para que os mesmos reconheçam a aplicabilidade desses direitos. Nós não temos, de fato, essa boa fé do Estado brasileiro em garantir, de fato, os nossos direitos. Não há uma atuação verdadeira dos políticos que estão no Congresso Nacional em relação aos povos indígenas. Nós temos uma Constituição em disputa, onde uma boa parte da força política brasileira gostaria de rasgar ela. Toda hora tem uma emenda, tem um projeto de lei para emendar a Constituição, as tais de PECs, projetos de emenda constitucional. E o movimento indígena, nos últimos 20 anos, lutou contra a PEC 215, que já virou até um eslogan. E eu acho escandaloso que um povo tenha que passar uma década inteira brigando contra uma iniciativa legislativa que é danosa, que não interessa ao conjunto da sociedade. A articulação de forças e saberes também conta com as universidades. Em 2019, a Unicamp realiza seu primeiro vestibular indígena e se prepara para receber os índios e trocar conhecimentos. Receberemos já no próximo ano o ingresso de 72 alunos indígenas, que é o número de vagas que foi disponibilizado nesse momento. E, para isso, a Pró-Reitoria de Graduação, inclusive, formou um grupo de trabalho para discutir essa inclusão indígena. Nesse grupo de trabalho estão pessoas de vários lugares aqui da universidade que já trabalhavam com essa questão ou que se interessam pela temática. Inclusive, pela Diretoria de Cultura, estamos também, uma vez que estamos pensando a cultura dentro da Unicamp para além das artes, mais uma cultura que pensa as diversidades e as identidades, nós entramos também com uma proposição, com a qual já estávamos trabalhando antes, num projeto que nós estamos denominando provisoriamente de Projeto OCA. É um projeto que foi pensado inicialmente pelas professoras Verônica Fabrini e Alique Wunder e que nós estamos construindo juntamente com outros indígenas, com os quais a gente já conversou, pensando em que seja um espaço, inicialmente, de troca de saberes, mas uma troca de saberes não hierarquizada, como nós estamos acostumados na academia. Uma troca de saberes em que a gente aprenda justamente com os indígenas, que seja um espaço para os indígenas nos ensinarem a forma como eles fazem a transmissão do conhecimento. 30 anos de Constituição e o Capítulo dos Índios foi tema deste fórum permanente. Essa série de eventos da Unicamp chega aos 15 anos de existência e com a proposta de discutir temas interdisciplinares com toda a sociedade. A programação continua ao longo do ano e está na página dos fóruns. A PROEC, a Proreitoria de Extensão e Cultura, ela organiza os fóruns, mas são as áreas que realmente escolhem quais são os temas de cada ano. E esse é um tema que condiz muito com a política nossa de inclusão, nesse momento que celebra também os 30 anos da Constituição, nesse capítulo que no nosso país é um pouco relevado. A gente não vê tantos comentários como a gente vê, por exemplo, os nossos parceiros da América Latina, nossos vizinhos, que é um tema que constantemente está discutido, está colocado na televisão, nos noticiários, e aqui no Brasil a gente não vê muito isso. Então, acho que esse fórum volta a atenção um pouco em áreas importantes e da parte de cultura, que é um pouco do nosso histórico, da nossa formação como nação mesmo. A gente esquece um pouco dessa parte indígena, e mesmo nos estudos acadêmicos, na inclusão dos índios na nossa comunidade acadêmica, a gente está um pouco atrás, eu acho. Então, acho que a gente fica feliz, porque isso condiz um pouco, relaciona um pouco com as atividades que a gente tem feito de maneira geral da universidade. e a gente tem que ver o nosso histórico até a nossa comunidade. A gente tem que ver com as atividades que são comuns. E aí também tem que ver com as atividades que a gente tem feito de maneira geral. E aí